Música Os ministros do TST, Valmir Oliveira da Costa e Alexandre Agra Belmon, ministraram aula aos 33 alunos juízes do CFI. Eles falaram sobre os temas contemporâneos da área do direito. Temos a chamada acumulação objetiva de pedidos, acumulação de ações no processo de trabalho. Dificilmente você tem um ou dois pedidos, e às vezes você tem um pedido com duas causas de pedido. É preciso que o magistrado seja sensível em determinadas situações. Outras também, vai depender da atuação do magistrado. O magistrado pode simplesmente se conformar com aquilo que está ali e usar o caminho mais fácil, ou ele pode ser verdadeiramente magistrado. Os ministros falaram sobre as repercussões do novo Código de Processo Civil no processo do trabalho, debatendo sobre a técnica de decisão judicial e a desconsideração da personalidade jurídica. No período da tarde, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, proferiu aula sobre deontologia profissional aplicada. A deontologia jurídica vai tentar traçar o perfil ético do juiz, do advogado e do magistrado. Só que nós vamos nos deter no perfil ético do magistrado, que é diferente sobre o prisma de direitos e deveres de outras profissões jurídicas. O ministro falou sobre o Código Ético do Magistrado, a consolidação das experiências da prática profissional ao longo da carreira do juiz, e o exercício da função jurisdicional.